O primeiro milagre de Jesus foi o que? Transformou água em vinho. Ele fez alguma coisa na vida de alguém? Não. O primeiro milagre que Mateus vai relatar na vida de alguém é um milagre na vida de um leproso. E isso nem à toa não. É porque a lepra na Bíblia, ela tem um paralelo com a nossa condição espiritual. Ela lembra a nossa lepra espiritual, o pecado. Você tem alguma luta que é maior que você? Você tem alguma dúvida que você não sabe responder? Você tem alguma situação que fugiu do seu controle? Então, meu filho, cada um de nós tem uma lepra para vencer. Nós não temos como resolver por nós mesmos. Sim ou não? Nós não temos o controle dessa situação. Pode ser na sua empresa, na sua família, no seu coração, na doença de alguém que você ama. A lepra é aquele problema que você não tem como resolver por você. Eu acabei de explicar que leproso, ele tinha que fugir lá no Levítico. Sabe o que diz? Que quando o leproso estivesse a 100 metros de uma pessoa, ele tinha que correr gritando, impuro, 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 para a pessoa já saber que ele é leproso e não se aproximar dele. Esse cara chega e chega perto de Jesus. Jesus acabou de vir em uma conferência. Milhares de pessoas se reuniram no monte das bem-aventuranças. Jesus prega o sermão. Meus queridos irmãos, uma multidão está vindo com Jesus. Ele é um fenômeno. Ele é reconhecido. Vem o leproso e fala assim, eu quero falar com o senhor. Vocês aí, esses 10 mil aí, vocês me ignoram. Vocês têm nojo de mim. Vocês querem mais que eu morra logo, que o diabo me carregue. Aqui, mas esse homem é meu filho. E aí E aí